Senhoras e senhores, um dos vídeos mais esperados aqui do canal, que sempre me pedem, eu já falei várias vezes, mas finalmente estou gravando um vídeo para ensinar você a fazer isso de uma vez por todas e te explicar não só como fazer, a importância do impacto que isso tem no seu trabalho, tanto na questão de produtividade, quanto na questão de marketing mesmo, a questão de branding sobre o teu profissional. Vamos lá falar sobre sincronização de câmera com dispositivos móveis. Cuida! Antes de eu mostrar para vocês exatamente como funciona esse aspecto da sincronização em si, a ferramenta em si, eu quero chamar a atenção sobre alguns pontos que eu julgo indispensáveis hoje em dia sobre isso. O que eu quero chamar a atenção? Eu já falei para várias pessoas, eu tive a oportunidade de todas as lives que eu faço, em todos os contatos que a galera me manda mensagem no Instagram, no Telegram, em tudo, até aqui mesmo no YouTube, centenas e centenas e centenas de mensagens que eu recebi em relação a isso. Por que fazer a sincronização via Wi-Fi com a câmera? Se você tem a câmera que faz isso Bluetooth, se tem a câmera que faz isso via Wi-Fi, não importa. Mas é muito amador hoje em dia, você em determinado nível profissional que você já trabalha, até para justificar alguns orçamentos que você passa, você deixar o cliente numa sessão apenas olhando lá, esperando de braço cruzado, na boa fé que você esteja fazendo um bom trabalho, né? E esperando ver o resultado sem participar. Isso é muito amador, na boa mesmo, galera. Vamos se ligar disso, porque hoje em dia, você não deixar o cliente acompanhando o trabalho, de uma certa forma, é algo que depõe contra você. Não só pensando nesse aspecto mercadológico, de branding, de marca, a gente tem que entender a questão de performance também. Quando você está fotografando um chute de moda, por exemplo, você está lá fotografando a modelo, vestiu, look, fazendo, clicou, 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 umas 5, 6, 10 vezes, ok, ok, beleza. Será que ficou bom? Para não ter que acontecer aquele episódio que eu julgo também muito amador, quando você já tem um certo nível de orçamento, quando você já tem um certo nível de carreira, aquela cabaninha ali que fica todo mundo em volta, assim, de você, e você lá olhando as fotos, assim, nessa telinha pequena, que é menor do que a tela de um celular hoje em dia, é algo que não cabe mais na realidade. A gente está em 2021 e isso existe, é um recurso que já existe há tantos anos, galera. Estou aqui com a Cinto D Mark IV na mão, uma câmera de 2016, uma câmera que já tem esse recurso do Wi-Fi há muito tempo e tantos outros modelos antes dela já tinham. Então nada justifica hoje em dia você ainda estar com esse processo de acompanhamento das fotos, com essa pausa, com essa, vamos chamar assim, dessa cabaninha de conferência, isso não existe. Muita atenção com isso, cuide desses aspectos, tanto a questão de branding, de você se posicionar de uma forma cada vez mais profissional, a partir do momento que você faz essa sincronização, que você coloca o cliente, que você coloca o estilista, que você coloca um maquiador ali acompanhando todo o seu trabalho, é muito mais rico, é muito mais prestígio que você oferece para o seu cliente fazendo esse tipo de função. E não só isso, é claro, como eu já falei, a questão de agilizar os processos. Imagine se em cada look você demorar 10 a 15 minutos, só conferindo foto, faça uma conta aí, se você fizer uma diária de 20, 30, 40, 50 looks, sei lá quantos você faz, a quantidade de tempo que você está economizando, só de ter esse recurso de acompanhamento simultâneo, beleza? Mas vamos então para a parte mais esperada desse vídeo, que é como fazer essa sincronização na Canon via aplicativo, via Wi-Fi. Primeiro, para você conseguir fazer esse tipo de coisa, a sua câmera tem que ter a função de Wi-Fi, certo? Você vai estar aqui disponibilizando através do menu de comunicação com dispositivos externos, eu estou aqui mostrando para vocês no detalhe a função que você vai ativar para você localizar o seu tablet, você vai criar uma rede e vai variar como se estivesse conectando o seu tablet ao modem, né? Você vai lá no seu dispositivo, vai procurar uma rede, como se fosse uma internet normal como qualquer outra, e o nome da sua câmera, do seu dispositivo, vai estar lá como opção. Depois que você conectou, você vai ter, usando o aplicativo Canon Camera Connect, depois que você conectar na internet da câmera, internet da câmera, várias apps na rede da câmera, você vai ter duas funções. Você vai ter tanto a questão de imagem da câmera, onde você vai ver como se fosse um rolo da câmera do celular, você vai ter acesso a todos os arquivos que estão no seu cartão de memória, inclusive, se você apagar alguma coisa pelo tablet, vai apagar também na câmera do cartão de memória. E a outra é uma exibição remota, que você pode ter tanto o formato de Live View, como a gente está vendo aqui, como a gente está aqui filmando e a câmera vai mostrando, como somente mesmo para a exibição, né? Eu vou aqui fazer um clique e já vai aparecer aqui imediatamente no meu tablet para o meu cliente, por exemplo, acompanhando o look que eu fotografei, todos os elementos. Ele tem um delay de resposta até relativamente rápido, vocês estão vendo aqui, eu estou clicando, as fotos estão trocando. Onde isso aqui vai ser problema? Dependendo do ambiente que você está, se você estiver em uma construção que tem muita interferência, como são ondas de Wi-Fi, né? Como a gente já sabe, muitas vezes a gente tem um molde na nossa casa, em determinados ambientes ele não funciona tão bem, o sinal não é tão forte, tem alguma coisa bloqueando, a mesma lógica que existe entre o Wi-Fi da câmera e o Wi-Fi do tablet. Não precisa ser o tablet mais caro do mundo, você não precisa comprar um iPad Pro Master Ultra Air, sei lá, das plantas, um simples Android resolve demais, esse tablet aqui, se não me engano, é um Samsung Galaxy Tab A, extremamente simples, eu utilizo somente para isso e ele atende tranquilamente a esse tipo de coisa. O que é que eu chamo a atenção sobre utilizar esse recurso do Wi-Fi, tá? A câmera vai descarregar muito mais rápido, vai consumir muito mais bateria da sua câmera, comparado a você estar com o Wi-Fi desligado. Você que está acostumado com as baterias da Canon durarem bastante, quando você utiliza a função Wi-Fi ativada, é bem menor a durabilidade, tá? Então, fique ciente disso, esteja municiado de câmera, de lente, de baterias, e quando você tiver oportunidade de carregá-las em uma pausa, de um chute, de um trabalho, um almoço, alguma coisa, volte para carregar, faça isso. Outra situação que pode ter alguma interferência, como eu falei, próximo à praia, né? Se estiver perto do mar, da água, o mar causa muita interferência nas ondas, no sinal do Wi-Fi. Então, você pode ter alguma questão de lentidão entre o disparo e a exibição para o cliente. Outro aspecto que vale a pena chamar a atenção, a qualidade que a imagem é exibida para o seu cliente ver, ela é bem reduzida em relação a uma imagem de RAW original. Então, assim, alinca o cliente, caso ele esteja vendo e achando que não é bem isso, a imagem que você vai entregar para ele no final vai ser muito mais superior do que o que está sendo exibido ali como uma pré-visualização que é algo de uma função bem mais reduzida. Você tem várias opções para estar fazendo esse tipo de sincronização. Você pode fazer isso via Wi-Fi, pode fazer isso via cabo. Quais são as diferenças entre uma e outra? Via Wi-Fi, naturalmente, você vai ter a portabilidade, agilidade, você pode deixar o seu tablet na mão do cliente, se for uma situação de deslocamento, se for uma situação de externa, é muito mais rápido, é muito mais ágil, porém, tem as coisas que eu já falei negativas. O cabo é uma opção muito boa? Sem dúvida nenhuma. É a opção mais rápida, é a opção que transmite com a qualidade mais fiel possível, só que você vai depender do computador naturalmente. Em algumas situações de externa, pode ser que levar o computador não seja uma opção ideal. Exemplo, você pode ir para uma situação de praia, uma situação de uma externa com variação de temperatura, com maresia, com areia, com vento e tal. Você colocar o seu computador de trabalho numa situação dessa de risco, é muito delicado. Às vezes, esse investimento pode ser falho. Então, assim, um tablet, se caso ele venha a dar defeito, caso ele venha a quebrar com o uso externo, ele é um prejuízo muito menor do que o seu computador lá, seu MacBook, seu Avel, seu Dell, sei lá. Você levando ele para a praia, colocando ele, expondo ele a situações de risco, de variação, como eu falei. Porém, é claro que a câmera economizaria muito mais bateria se ela estivesse transferindo dados via cabo e não via Wi-Fi. Agora, se a gente está falando de uma situação de estúdio, de repente, levar o computador ainda é a melhor opção, é mais segura, é uma situação mais controlada, é uma situação de baixa temperatura, você vai estar em um ambiente climatizado. Então, assim, nem se compara. Agora, para externas, para a guerra, para o dia a dia, para uma situação mesmo de guerrilha, de fato, eu prefiro optar por usar o sistema de Wi-Fi via tablet ou via seu celular também, que é uma opção onde você está pareando, faz a mesma função. A diferença é que a tela vai ser bem menor comparada a uma tela de um tablet, né? Mas, comprometido, vamos aqui, passo a passo, menuzinho, vamos lá, vou cortar aqui a cena e vamos deixar a câmera gravando bem no detalhe. Primeira coisa para você fazer esse tipo de função, você tem que saber se a sua câmera tem a opção de Wi-Fi, né? Veja lá no modelo, junto com o seu fabricante, da Canon, se a linha que você adquiriu tem a função de Wi-Fi nas especificações. Se tiver, você vai vir aqui em menu, você vai procurar aqui na chavinha, que é essa quarta opção aqui de cima, e ela vai ter várias abas. Na aba número 4, você vai ter aqui, ó, configuração de comunicação ou alguma coisa parecida em português, traduzido, né? Você vai abrir, naturalmente, vai vir aqui wireless, configuração de wireless, vai estar desabilitada, a minha está ligada, né? Vai estar originalmente assim, e você vai lá habilitar. Habilitei nessa página, você habilitou, você vem aqui. Aí você vai aparecer essa primeira tela para você, provavelmente vai ser a primeira vez. Mesmo que seja um tablet, você vai colocar essa função aqui do smartphone. Coloquei a opção do smartphone, eu vou ter aqui selecionar. Aí eu já tenho aqui o tablet, meu celular, e vou criar uma nova aqui para vocês entenderem como funciona, tá? 7.3. A gente vai ter a opção Easy Connection, ok. Aí temos aqui a minha rede da minha câmera com uma provável senha. Você vai procurar essa rede aqui no Wi-Fi do seu dispositivo. Então, a gente vai lá no dispositivo. Ele vai aparecer aqui. É óbvio que depois que você conectar a primeira vez, né? Você for aqui nas configurações da sua câmera, você pode trocar esse nome de rede, você pode trocar a senha, vai ficar uma coisa muito mais fácil, mas vamos lá. Aqui, ó. 4. Vou colocar aqui a senha rapidinho. Como eu falei, você pode depois trocar todas essas informações, tanto o nome da rede quanto a senha, conectar. Ele vai conectar aí o dispositivo. Pronto, ele já está conectado com a minha. Ele está aqui, ó. Inicie o aplicativo, lá, 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 aquela história toda, não sei o que. Ok. Ele vai só avisar que está sem dados, você permanece a conexão mesmo assim. Vou abrir aqui o aplicativo Canon Camera Connect. Ele já vai aqui, ó, reconhecer a minha câmera a primeira vez. Está aqui, ó. 5D Mark IV, o apelido Nero, não sei o que, o MAC adresse da câmera. Perfeito. Opere a câmera para estabelecer uma conexão. Aí eu vou autorizar aqui ele visualizar todas as imagens. Está aqui conectando ao tablet e tal, ó, Samsung, mobile e tal, não sei o que. Ok. Conexão estabelecida. Perfeito. Conexão concluída. Esse processo todo mais lento que eu estou fazendo aqui é só uma vez que você vai fazer. Daqui para frente, todas as vezes que você habilitar o Wi-Fi, o seu dispositivo já vai reconhecer a rede e já vai conectar automaticamente como se fosse um dispositivo familiar como sempre. Então aqui, ó, estamos aqui no menu, só baixar aqui a câmera de vocês, vamos aqui para o tablet, estamos aqui no menu, eu vou ter aqui, ó, a imagem da câmera. Tudo que eu já fotografei e gravei nas últimas horas aqui como se fosse um rolo da câmera, é uma galeria do seu celular, vamos supor assim, só que o que eu estou vendo aqui são as coisas que estão no meu cartão de memória. Inclusive, se eu apagar aqui alguma coisa, eu vou excluir aqui essa foto, ó, excluir sim, ele vai apagar no meu cartão de memória também, então muito cuidado para vocês estiverem operando esse tipo de coisa. Vou voltar aqui para o menu, vou voltar porque a função que nos interessa na verdade é essa, exibição dinâmica de fotos. você vai ativar aqui, a câmera vai entrar em live view. Então, aqui, ó, tá aqui, ó, eu tenho a câmera funcionando como live view, eu tô aqui movimentando, aqui filmando o monitor, minha mesa, a cortina e tal, tá tudo ali acontecendo. só que eu não gosto de utilizar dessa forma. O que é que eu faço? Você vem bem aqui nesse cantinho, aqui nessa engrenagem, essa opção bem aqui da câmera com a engrenagem, você vai desativar essa primeira opção, que é aqui, ó, exposição de exibição de câmera. A câmera vai ficar dessa forma, você fecha, fica preto e volta para o menu normal, de disparo, de ajustes, de controles, etc. Então, aqui, eu vou clicar, fiz uma foto aqui do meu tripé, ela vai aparecer nesse cantinho aqui, ó, a primeira. Exibido, tá aqui, legal. A partir daqui, a partir do momento que tá assim, tudo que você clicar, ele vai exibir aqui para o seu cliente ver, para você acompanhar, enfim. Então, vou fazer aqui alguns cliques, vocês vão perceber que é uma velocidade relativamente rápida entre um clique e a exibição. Vamos lá. Uma foto, outra foto, outra foto, outra foto, outra foto, e assim, ela vai exibindo. Então, imagine que isso aqui fosse uma modelo trocando de pose, fazendo todos os movimentos dela, você clicando e ela exibindo e o seu cliente já acompanhando. Então, tá aqui, a modelo tá bonitinha, o cliente já vê assim, porra, show de bola, já temos aqui esse look azul, vamos trocar, vamos para o próximo. e assim você ganha tempo e assim você ganha rendimento, fora toda a questão de branding que eu já falei. Isso aqui, hoje em dia, é indispensável para o cliente estar acompanhando suas fotos, beleza, galera? Então, não abra mão desse tipo de coisa. Como eu falei, não precisa comprar o iPad Pro Master Ultra Blaster, não. Você pode comprar qualquer tablet que tenha o mínimo de velocidade. Esse aqui é um tablet super simples na faixa dos R$1.000, R$1.200, comparado às opções que a gente vai ter aí no mercado e super atende a necessidade, faz exatamente o que tem que fazer. Todos os meus clientes são extremamente satisfeitos com esse acompanhamento aqui, eles acham isso uma coisa assim, extremamente do futuro, algo, uau, meu Deus. Então, é essa reação que você quer causar, é isso que você tem que procurar, beleza? Galera, e é isso. Muita gente me pede como fazer esse pareamento entre tablet e câmera. Eu trouxe aqui de vez o explicativo definitivo, recebo centenas de mensagens sobre isso, já são centenas de pessoas acompanhando aqui o canal e eu espero você que ainda não é inscrito, que ainda não me segue, que ainda não acompanha, segue agora, se inscreve no canal, comenta o que você quer ver aqui que eu vou trazer mais conteúdo, mais equipamentos, mais vídeos sobre isso de formas que aumentem a sua performance, o seu rendimento, consequentemente o teu faturamento, eu vou levar a tua fotografia para o próximo nível. Vem comigo e até o próximo. E aí tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.